A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Democie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Hoje iniciou a primavera, uma das quatro estações mais coloridas e com certeza a mais florida do ano. Nessa época as temperaturas são moderadas e seus dias são mais longos que as noites. Com a mudança da estação, temos as mais variadas opiniões sobre o assunto. Alguns adoram acordar cedo, tomar um mate e perceber as flores que desabrocharam com a estação. Outros nem tanto. Para mim é uma das estações mais bonitas que tem. Bastante flores, bem colorido, tudo para mim. Eu como sou muito contra o inverno, tem problemas de inverno, eu sou muito da primavera. Acho uma das estações mais lindas que tem, em que as pessoas ficam mais sensíveis, mais alegres. Uma estação que não é muito quente, nem muito fria e muito gostosa de se viver. Ah, eu não gosto muito. É, por quê? Eu gosto mais do verão mesmo, né? Mas hoje já está mais para frio do que para calor, né? Olha, eu gosto muito da primavera, gosto muito do verão. Eu estou adorando a chegada da primavera. Só que ela está chegando um pouquinho meio nubladinha, um tempinho meio fechadinho. Mas é uma das estações que eu mais gosto. É, é uma das estações que eu mais gosto. Primavera, verão. Gosto muito da primavera, muito do verão. Ótimo, ótimo. É? Boa chegada da primavera. Boa chegada da primavera. Clima bom, clima agradável. Ué, eu estou comemorando, né? Tudo fica mais bonito na primavera, né? Tô, Xão, então é muito bom. As árvores estão todas floridas, as folhares também. É, é uma das estações que eu mais gosto porque é meio quente e meio frio. Não é nada muito exagerado.